Olá pessoal, sou o professor Roger, coordenador do curso de Engenharia de Produção EAD. Eu estou aqui para convidar vocês a participarem da quinta semana da Educação à Distância, você além das suas expectativas. Durante essa semana a gente vai receber vários convidados, vários professores que vão debater a respeito de alguns temas específicos da área de Engenharia de Produção. A gente vai abordar a questão da Manufatura 4.0, que é um tema que está sendo desenvolvido ao longo do tempo. A gente vai falar um pouquinho também da economia, como que isso tem afetado a área industrial. E a gente vai trazer alguns convidados para falar um pouquinho a respeito de atendimento ao cliente, alguns mini cursos e palestras na área. Então vai estar bem diversificado e interessante. Ok? Fica aqui o convite, aguardo vocês!